RENASCENÇA Redescobrindo a cultura indo-portuguesa Este episódio é dedicado à Quaresma em Goa Falam-nos sobre a quadra Quaresmal e de como ela é vivida em Goa Um sacerdote e dois leigos O padre Joaquim Loela Pereira, o Sr. Eurico Noronha e a professora Lorene Alberto Caríssimos radio-ouvintes A Quaresma retrata o pungente sofrimento de um Deus Que sempre amou e continua a amar a humanidade que criou A quadra Quaresmal desperta nos fiéis um sentimento da piedade Uma simpatia e até empatia para com a nobre tragédia do Calvário A Santa Igreja, por meio do seu ritual Todo ele cheio de significado Ajuda os fiéis a ter compaixão Não só pelo seu Deus crucificado Mas também pelo próximo martirizado no dia a dia E pelo forte desejo que sentimos De atenuar o sofrimento dos homens e mulheres na nossa volta Essa tragédia do Calvário dá sentido à nossa vida Falando em primeiro lugar com Eurico Noronha Chefe de Recursos Humanos da firma Wallace Pharmaceuticals Na cidade de Pangem, onde vive desde a sua infância Quisemos saber que memórias tem da Quaresma E como encara hoje essa quadra As minhas primeiras impressões e memórias da Quaresma Que são muito associadas com a minha mãe Com quem eu aprendi a doutrina que hoje sei São de um período triste, um período sério E até talvez um período semelhante a um período de luto Que nós observamos depois de uma pessoa falecer A Quaresma era um período quando se guardava o jejum e a abstinência Especialmente as cestas E certas tradições como as vias sacras Em geral as cestas E também às vezes noutros dias As posições Em geral uma Com Jesus com a cruz às costas E a outra posição na sexta-feira santa É um período também onde se fazia muitos atos de caridade Agora já passaram muitos anos Já passou meio século Os tempos mudaram Mas o que observo é que as tradições têm continuado Apesar do modernismo Apesar do materialismo Da sociedade de hoje E o que posso dizer é que Tem havido nas décadas recentes Um certo ressurgimento espiritual E responsável por este ressurgimento De uma forma especial Foi o movimento carismático Que começou na parte posterior dos setentas Interessantemente nos Estados Unidos Um dos países mais avançados do mundo Portanto com isto Vemos que a quaresma Que na minha infância Era mais observada pelas suas práticas E os rituais Tem-se tornado mais e mais espiritual Um tempo de voltar ao Senhor Vemos também as missões ligadas a quaresma Onde há prédica especial Com temas ligados aos mistérios da quaresma A quaresma tem-se tornado um período Onde se reflete no significado E no propósito do sofrimento Da paixão e a morte do Cristo Onde se reflete no Brasil Onde se reflete no Brasil E no pode ser No Brasil Amém. 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 Lorena Alberto é professora assistente no Departamento de Português da Universidade de Goa. Fala-nos sobre o que representam para ela esses 40 dias do ano litúrgico. Dentre todas as solenidades cristãs, foi instituída a Quaresma, o tempo de 40 dias para chegarmos dignamente à celebração do tríodo pascal. Como prática obrigatória, a Quaresma foi instituída no século IV e desde sempre os cristãos se preparavam para a Páscoa com oração intensa, jejum e penitência. Agora, nos nossos dias do século XXI, sendo eu mãe de três filhos, isto é uma missão em si mesma, explicar aos jovens adultos o valor, o respeito de cumprir os nossos deveres como cristãos. Agora, eu penso que a Quaresma é aquele tempo da nossa vida para nós refletirmos, fazer as reparações, a introspecção de tudo e evitar os excessos. Isto, para mim, é a Quaresma. A Quaresma é aquele tempo da nossa vida para nós refletirmos, fazer as reparações. A Quaresma é aquele tempo da nossa vida para nós refletirmos, fazer as reparações. A Quaresma é aquele tempo da nossa vida para nós refletirmos, fazer as reparações. Amém. 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 Acabaram de escutar Jesus Mojá, um dos mais conhecidos motetes polifónicos de Goa para a Samana Santa. Em seguida tem a palavra o padre Joaquim Loela Pereira, que é secretário do arcebispo de Goa, além de excelente músico, ou seja, cantor e compositor. Conversamos com ele sobre a música e tradições quaresmais em Goa. O seu padre, o que tem a dizer sobre a rica tradição da música quaresmal em Goa? Bom, a música quaresmal clássica são os motetes. Os motetes que começaram a ser compostos pelos meados do século XIX. Eram cantados por ocasião dos santos passos e também na ocasião do tri do sacro. Quinta-feira santa, sexta-feira santa, sábado santo. Esta é a música quaresmal clássica. Veio o Vaticano II e agora temos muitos cánticos da quaresma litúrgicos para serem cantados na igreja. São todos em concorrenia e são composições pós-1965. Se é que os motetes começaram só no século XIX, qual teria sido a música anterior? Não faço ideia. Devem ter sido só cantos em latim, porque a liturgia era em latim. Agora, as escolas paroquiais, por exemplo, começaram em Goa já no século XVI. Ali ninguém ensinava música concanil ou cânticos em concanil. Era só latim. E os estudantes das escolas paroquiais aprendiam canto coral. Podiam cantar a quatro vozes e cantavam coisas clássicas, sérias. Palestrina, mais tarde parose e tudo aquilo. Os mestres das nossas igrejas também devem ter contribuído bastante. Sim, os mestres das nossas igrejas, que também eram mestres nas escolas paroquiais. Eles compunham muita música em latim. Especialmente missas. Eu sou de Benaolim. Eu já conheci um e dois mestres na minha infância. Um era um sabendo rebelo e a outra pessoa é um rock. Já não me lembro do apelido, mas ele era um mestre da igreja de São João Batista de Benaolim. Foi estudado o assunto dos motetes e da música religiosa goesa? Sim. Há certos estudos feitos sobre os motetes. Um do padre Lurdino Barreto, outro para um musicólogo português, o professor Manuel Moraes. E o padre Romeu Monteiro também tem um apóstolo sobre isso. Portanto, o motete e o mandou surgiram mais ou menos ao mesmo tempo? Exatamente. O mandou e o motete surgiram ambos na segunda metade do século XIX. Talvez tenha sido, aquilo que nós dizemos em inglês, um esporte, um compositional esporte entre os compositores goeses. Pelo menos por uns 100 anos, as composições dos motetes em Goa eram em latim. Talvez já em cerca de 1950, ou um pouco antes, começaram os motetes em Concani. Vermos ao Paulo. De quem é? Olha, uma coisa curiosa é que Manuel Moraes já tem encontrado alguns motetes, tanto em latim como em Concani, mas não há nome do compositor. Qual seria a razão disso? O que ele diz é, talvez os compositores eram poucos e eram conhecidíssimos e, portanto, não havia mais o problema de saber quem compôs. Digamos agora, o compositor de São Francisco Xavierá. O Raimundo Barreto é muito conhecido pela sua composição exímia, fantástica, do São Francisco Xavierá. Não conheço qualquer outra composição dele. Talvez tenha, talvez tenha. Haverá formas de recolher todos os motetes? Sim. Há de haver mais motetes em coleções particulares. Talvez estes mestres, que já não são dos vivos, tenham nas suas malas outros motetes que ainda não são conhecidos. Mas eu tenho dúvidas que possamos encontrar os nomes dos compositores. Aquilo vai ser difícil. Portanto, pelo menos, quanto aos motetes, vamos ter mais surpresas? Acho que sim. Acho que sim. Oxalá, oxalá. E agora, falando da música pós-Vaticano II. Há alguns compositores. A começar com o padre Vasco do Rego. Vasco do Rego foi o pioneiro da música litúrgica em Concani, aqui na diocese. Nós tínhamos cánticos religiosos em Concani, ainda da quaresma, que não eram motetes. Por exemplo, Devá doiar, Caclutichá, Jesus Mojá, Tugiram Patetá. Eram cánticos penitenciais que certamente devem ter mais de um século, talvez dois séculos de existência. Mas o ímpeto pós-conciliar começou com o padre Vasco do Rego. Ele compôs muitas coisas para muitos cánticos da quaresma e seguiram-lhe mais pessoas. E quem seriam os outros? O padre Bernardo Cota, o padre Lino de Sá, o padre Santana Faleiro, o padre Jô Rodrigues. É um padre novo, mas que também tem uma e outra conversão. E deve haver leigos? Há leigos. Alcântara Barros, um que foi mestre de Bernan, já não me lembro do nome. E o Varela Caiado? Bom, eu conheço o Varela Caiado como organista da Sé Catedral. Não o conheço como compositor. Não conheço as composições dele. Mas ele era um músico de mão cheia. Era o organista da Sé Catedral. É só isso que eu conheço, que eu sei dele. A Dice Season Commission for Sacred Music. Tem produções de música quaresma? Sim, tem. Eu acho que tem um ou dois fascículos de música quaresma. Um ou dois CDs, talvez. Fazemos agora um breve intervalo. E voltaremos logo para conversar sobre as tradições quaresmais muito peculiares à Goa. Quais seriam os traços peculiares à Goa, no ritual da quaresma? Bom, temos tradições em Goa que não são seguidas em outras partes. E as tradições seriam as seguintes. Primeiro, a Procesão dos Santos Passos é uma coisa típica de Goa. E talvez em poucas outras paróquias que fizeram parte da Diocese de Goa. Por exemplo, em Belgão, logo em Sabandwari, em Carbar. Estes lugares que hoje pertencem a outros dioceses, faziam parte da Arquidiocese de Goa. De modo que os Santos Passos são feitos também ali. Mas se você vai para o centro da Índia, ou para o sul da Índia, ou para o norte da Índia, não. Não há destes Santos Passos. Herdamos isto de Portugal. Porque em Portugal, até hoje, faz-se a prestação dos Santos Passos. E os Santos Passos é uma coisa interessante aqui em Goa. Há duas Goas. Goa do Norte e Goa do Sul. Goa do Norte tem Santos Passos quase todos os domingos da quaresma. Se o primeiro domingo é a Condenação de Cristo, o segundo domingo é o Ecceoma, o terceiro domingo é o Cruz das Costas, o quarto domingo é o Encontro de Jesus e Maria, e assim. São domingos em que se medita em um passo da Via Sacra. Não são 14, mas são alguns. No sul da Goa é só um domingo. O quinto domingo é o Domingo dos Santos Passos, em Benolim. O terceiro domingo é o Domingo dos Santos Passos, em Lutolim. E é uma procissão dos Santos Passos que incorpora um, dois ou três passos da Via Sacra. Também é uma coisa muito tradicional aqui em Goa e isto é tanto no Norte como no sul da Goa. A criança canta um cântico. Primeiro era só em latim, agora já há Cânticos da Verónica em Concani. E a procissão dos Santos Franciscanos? Bom, isto também vem de Portugal, esta procissão dos terceiros. Aqui dizemos terciários. Em Portugal diz-se franciscanos terceiros, de terceira ordem. Já não sei dizer em que parte. Fazem ainda a procissão dos Santos Franciscanos. Aqui só em um lugar, em Goa Velha. Mas ouvi dizer que havia outra igual, só em Roma. Também ouvi isto. Agora, qual paróquia de Roma? Não sei dizer. Mas eu posso dizer que há em Portugal uma ou duas paróquias onde se faz esta procissão dos Santos Franciscanos. 14 Andoros, 15 Andoros, aqui também. Mas aqui já não são só franciscanos. Há outros Santos. O São José Vaz também já está aqui. Já foi adicionado na procissão dos Santos. Aqui. Não fico surpreendido se vir uma estátua da Madre Teresa, Santa Teresa da Calcatá. Como chegou a haver uma procissão franciscana nas Ilhas Olticefari, que foi cristianizada pelos dominicanos? Bom, esta procissão realiza-se na segunda-feira, após o quinto domingo da quaresma. Foi iniciada no Mosteiro do Pilar, que naquelas alturas era ocupado por Franciscanos Capuchos. O Mosteiro do Pilar fechou-se. E então, todos aqueles Santos, ou todas aquelas imagens, foram trazidas à Igreja Paroquial. Porque, até hoje, Pilar pertence à paróquia de Goa Velha. E agora, a freguesia de Goa Velha que encarrega-se deste assunto. Vamos em seguida ouvir uma peça da música Quaresmal, composta pelo padre Joaquim Loela Pereira e executada por um coro de jovens, de Loutulim, há uns anos atrás. Sogre Tuce Okman 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 Amém. 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 E para terminar. A Loreyne. O Yoriko. e o Padre Loela Pereira falam-nos sobre como os 40 dias da oração e penitência nos encaminham para a ressurreição de Cristo, a grande festa da Páscoa. A Páscoa é a ressurreição das nossas almas. É o dia de renascer, começar tudo de novo, de nos libertarmos do mal que corrompeu as nossas almas e nos recorrermos com o véu da pureza da alma que tivemos um dia. Abandonar tudo o que é velho e antigo e olhar para frente com coragem. Nos dedicarmos a uma vida com quem se serve um sumo de um fruto saboroso. O dia de Páscoa é dia de renascer, que nesse dia todos tenham capacidade de entender o verdadeiro sentido da Páscoa. que seja renovado em cada um a fé, a esperança, a capacidade de recomeçar, de perdoar, de respeitar o próximo, de pelo menos se esforçar para viver em harmonia e equilíbrio. A Quaresma é uma preparação para a grande festa da Ressurreição, que é o artigo central da nossa fé cristã. A Ressurreição de Cristo faz-nos lembrar da nossa própria vitória sobre todo o nosso sofrimento, toda a doença, todas as dificuldades que temos. A nossa vitória final, se fizermos a vontade de Deus. Portanto, a contrastar a minha primeira memória da Quaresma, que era uma memória de um período triste, sério, um período de luto, hoje posso dizer, com o tempo e com o conhecimento que temos hoje, a Quaresma agora fica sendo um período de alegria, porque é um período de esperança. E um período para cada um de nós renovar-se espiritualmente. A minha mensagem como sacerdote é que nós vivamos o espírito da Quaresma como deve ser, um espírito da penitência, dizer não a nós próprios, mas não é com cinzas sobre a cabeça e sentados no saco, assim como fazia a gente do Velho Testamento, mas uma Quaresma mais alegre, porque a penitência que eu faço, faço com amor e faço com alegria, porque estou antecipando a alegria da ressurreição de Cristo. A todos os nossos ouvintes desejamos umas Páscoas santas e alegres. As músicas deste episódio foram tiradas dos CDs Kakut Saradeva e Motetes Polifónicos de Goa para a Semana Santa, compilados pelo professor Manuel Moraes. E ambos eles produzidos pela Diocesan Commission for Sacred Music de Goa. Renascença Magazine mensal apresentado por Oscar de Noronha Esta edição teve o apoio de Third Millennium Publishers Produção de Azulejos de Goa A Mãe de 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 A Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto